Muita gente Ainda vai nesse tempo O tempão é só rosão Tá lá cheio Cheio, cheio, cheio E aí eles acham que tava lá Uma vez que eu peço que não tomamos nenhum Não lembra que é normal Não sei se você ignora O que você fazia no saco Pra tomar ela É? Por acaso sem confiar Primeiro? É? A minha primeira tem que me matar É então Ela terminou com ódio Com você então é diferente Você não? Amigado A segunda também Amigado é até a desculpa da barba É É Aceito que dá mesmo Tô 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 Uma A2 ali que eu experimentei, ficou bom. A5. Uma A2. Uma A5, mano. Olha, meu Adriano vai ficar forte. E um bebezão. Bebezão. Depende do que bota. Esse aí é a parte? É a 5. Mas se o suco se acalçasse, o suco se acalçasse. 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 Essa aí não é A4? Não, essa é a 5. Mano, tá bom, né? Não tá com a parte que tem a parte. Bem o que? Bem calmo. Um cavalo que fala. Bem perto da sacola aí. Não, não, não. Não, não, não. Não, não. Não, não, não. Ele fala que eu comei com risco. É, é. Por isso que ele sobe. É tudo que ele joga. O que? O que é o caramelo? É, é. O que é o caramelo? Olha só, cara. Amanhã vai mecer da filha. É, é. Não, não é. Vamos fazer com essa filha. Que ele tá capitando dos alunos da manhã? Não, ele porque é sempre. São. É. Qual foi que a filha passada no chão? Eu ou o seu marco? Eu ou o seu marco? Bem, eu vou... ...de ir ao seu marco só ...e por causa de um negócio ...e por causa de um negócio ...e por causa de um moro ...e quem quer comprar um gol não? ...que desistir o papo? ...e, virou porque? ...e a gente tá vendendo kimono Vendendo o kimono, vendendo o carro Deixa eu ver Que ano que é? Eu tava com os dois Você vai trabalhar em baixo? Vai trabalhar Fazendo rolo Vai fazer no rolo Vai fazer no rolo Mano, você voltou da roda, compra um carro Vai me dar uma roda, vai comprar um carro Vai comprar um carro Vou comprar um carro do mesmo que eu tenho Cinco anos mais antigo que o meu Tem um Tem um Ó o raciocínio Vê se eu tô errado O cara quer que eu compre um carro Do mesmo que eu tenho Cinco anos mais antigo Um momento de crise Duas fortes, o meu é quatro Não pode fazer igual Só por causa das rodas Comprar o carro e já Comprar o carro e já ficava fora Presta mesmo? É bem pior que o seu Comprar a roda Comprar o carro Comprar o carro Tá usando drogas Tá usando drogas Vai cair fora Que vai bom